Boa tarde, quinto ano. Nós vamos começar com a apostila de história na página 245. O que nós vamos ver aqui nesse capítulo? Aqui nós estamos falando dos direitos sociais. E mais especificamente das consolidações das leis trabalhistas. Estamos trabalhando agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Consolidação das leis de trabalho. Antigamente, não tinha lei trabalhista para as pessoas. Nem sempre foi assegurado esse direito como um direito social. Então, como é que aconteceu isso? Muitas das leis trabalhistas que existem hoje, Elas foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1943. As leis trabalhistas foram resultado de muitos protestos, debates e acordos. A instituição dessas leis ficou conhecida por consolidação das leis do trabalho. Que ainda hoje é chamada de CLT. E o que essa CLT tem? Para que ela serve? Aqui está falando. A CLT inclui direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. Então, quem trabalha e quem emprega tem direitos e deveres. No caso, eu sou uma trabalhadora. Eu tenho direitos e deveres e o tio Carlos é um empregador. Ele também tem direitos e deveres com os funcionários, com os trabalhadores da empresa dele. Vários assuntos são tratados nesse documento. Mas os principais são demissão por justa causa. O trabalhador só pode ser demitido por justa causa por motivo relevante e comprovado pelo empregador. O empregado pode ser demitido sem justa causa. Mas, para isso, o empregador deve pagar todos os benefícios previstos em lei. Quando alguém é mandado embora, demitido por justa causa, Aí, ele perde alguns benefícios. Porque, com justa causa, quando ele foi mandado embora, o nome já é sugestivo. Foi mandado embora com justa causa. Ou seja, ele fez algo que não podia fazer dentro da empresa. E esse ato que ele tomou, que o trabalhador tomou, faz com que, se ele for mandado embora por justa causa, ele perca alguns benefícios. E, se ele for mandado embora sem justa causa, vamos supor, o tio Carlos se injuria de mim e me manda embora sem motivo. Ele pode fazer isso. Mas, aí, ele deve me pagar, ou para qualquer outra pessoa, em qualquer empresa, ele deve pagar os benefícios que estão previstos em lei. Aí, o sem justa causa não pode sair sem seus benefícios. A jornada de trabalho, ela tem que ser de oito horas por dia. Atualmente, novas leis permitem ao trabalhador que tenha uma jornada de até doze horas por dia. Então, normalmente, oito horas por dia, uma pessoa pode trabalhar, ou até doze. Mas, aí, ela tem que receber, ganhar o salário dela, de acordo com as horas trabalhadas. Pagamentos de adicionais, como insalubridade e periculosidade. Caso o trabalhador tenha uma função perigosa, ou trabalhe em ambiente pouco saudável, ele deve receber um bônus no salário. Então, uma área insalubre é uma área que não é nada saudável para a saúde física, ou, às vezes, até mental do trabalhador. Não sei se vocês já conheceram ou conhecem alguém que trabalhou na antiga cozipa. E alguns deles recebem insalubridade e alguns periculosidade, dependendo da função, né? Porque periculosidade está referido, associado a uma área que é perigosa. E insalubre algum dano referente à saúde que a pessoa possa ter. Também tem garantia de férias, descansos semanais e intervalos de licença maternidade. A licença maternidade é quando a mulher ganha de MEN. Ela tem direito, acho que quatro meses, se eu não me engano, de licença maternidade. E, para o homem, são cinco dias ou uma semana. Eu sei que é menos tempo. O tempo certinho eu não me recordo. Então, aqui são alguns direitos que a CLT abrange dos trabalhadores. E, antigamente, não tinha nada disso. O trabalhador não tinha direito a nada. A carteira de trabalho é o documento que comprova o vínculo entre o empregador e o contratado. Então, para que serve essa carteira de trabalho? Para mostrar a empresa, ela tem que ir lá, carimbar, preencher os dados, para mostrar que a pessoa realmente está trabalhando naquela empresa. E aqui é uma imagem do Getúlio Vargas. Ele foi o 17º presidente do Brasil, 17º. Ao mesmo tempo em que aprovou as leis trabalhistas, Getúlio Vargas proibiu greves e organizações de trabalhadores. Essas leis sofreram algumas alterações. Mas, até hoje, mantém muitas de suas determinações. Então, como a tela estava travada, vou mostrar novamente a foto do Getúlio Vargas. Esse aqui é o Getúlio Vargas. E aqui é a carteira de trabalho, o documento que eu acabei de explicar para vocês. Só que, antigamente, o Getúlio Vargas proibiu greves e organizações de trabalhadores. Os trabalhadores não podiam se organizar, reclamar, fazer greves. Só que a greve é um direito constitucional. A greve, ela está na nossa Constituição. As pessoas podem fazer greves. Porque elas podem exigir serem reconhecidas. Querer em aumento de salário, essas coisas. Salário mínimo. Uma das leis trabalhistas mais importantes é a do salário mínimo. Ela surgiu também no governo do Getúlio Vargas. Porém, antes mesmo da CLT, em 1936. Ou seja, a lei do salário mínimo, ela existiu... Ela surgiu quando o Getúlio Vargas ainda era... Quando o Getúlio Vargas era presidente, Mas ela surgiu antes do Getúlio Vargas criar a CLT. A CLT, ela foi criada em... 1.943 e o salário mínimo em 1936. O salário mínimo é o menor valor que uma empresa pode pagar aos seus funcionários. Ou seja, vai, o tio Carlos, eu vou dar um exemplo. O tio Carlos tem a escola, que é uma empresa, e ele contratou os funcionários. Cada profissional tem uma categoria para receber o seu salário. Então, vamos lá. Qual é o salário base do professor? O salário base do professor é um X. O salário base da tia... Da tia que faz a limpeza da escola, que eu esqueci o nome dela, é outro X. O salário da tia Daniela, que é a coordenadora, é outro valor. Então, essas pessoas não podem receber menos do que a base do piso salarial. E que nem a tia Jo, ela se enquadra na faixa do salário mínimo. Então, ela não pode... O tio Carlos não pode. O tio Carlos e qualquer outra empresa. Estou dando o exemplo do tio Carlos, porque é mais próximo da gente. Eles não podem pagar menos que um salário mínimo para uma pessoa, para um funcionário. Se o empregador pagar menos, ele estará desobedecendo a lei. O salário mínimo deve ser capaz de sustentar o trabalhador em todas as suas necessidades. Moradia, alimentação, lazeria, etc. Aqui é uma grande mentira. Porque a gente sabe que o salário mínimo, ele não supra as necessidades de todos os trabalhadores. Moradia, alimentação, lazeria, etc. Por quê? Porque, vamos supor... Deixa eu ver quanto é que está o salário mínimo hoje. Então, o salário mínimo hoje está na faixa de R$ 1.000,45. Aí você vai ver uma casa. Vamos supor quem mora de aluguel. O aluguel é de R$ 1.000 para cima. Mesmo que ela não alugue uma casa de... Uma moradia digna, digamos. Mesmo que ela não alugue uma casa de R$ 1.000,00. Porque ela acha uma casa de R$ 700,00. Ela ganha R$ 1.000,45. R$ 700,00 é para o salário. Mas sobra R$ 300,00. Que ela tem que pagar água, luz, internet, comprar comida para dentro de casa, se vestir, sustentar os filhos. Às vezes, comprar material para o filho e lazer. O salário mínimo não é capaz de suprir as necessidades de um empregador em nenhum lugar. Isso é totalmente utópico, não é fantasioso. Mas, enfim. Enquanto as pessoas não aprenderem a brigarem pelos seus direitos, isso não vai mudar. Deveria ser assim, né? Para saber mais. O salário mínimo não necessariamente garante equilíbrio entre horas trabalhadas e dinheiro recebido. Existem trabalhadores com jornadas de trabalho de 8 horas diárias que recebem o salário mínimo. Por outro lado, existem trabalhadores com jornadas de 4 a 6 horas diárias que recebem mais. O principal fator dessa diferença é a qualificação. Pois, quanto melhor a formação de um trabalhador, maior a do seu salário. O que ele está dizendo aqui? Que quanto mais você estuda, você pode trabalhar menos horas ou mais horas e ganhar mais que um salário mínimo. O que quer dizer essa qualificação? Você está qualificado, você está preparado para o mercado de trabalho. Mas, entretanto, também, se a gente for ver um professor vai trabalhar de 6 horas, mas também o salário que ele ganha, não dá para se manter que nem está falando lá em cima. As condições dignas, né? Porque o salário de professor não é lá essas coisas. Apesar de fazer, porque o professor vive estudando, é pós-graduação, é um monte de curso, é faculdade atrás de faculdade e nada disso melhora. Então, é um... É, me fugiu a palavra. É meio que contraditório as leis, né? Mas, enfim. Com a lupa na mão. Pesquise o salário mínimo atual do Brasil. Eu já conversei com vocês. Você acha esse valor justo? É possível viver com esse salário? Considere uma pessoa que ganha um salário mínimo e tenha que manter uma família. Quais dificuldades essa pessoa provavelmente enfrentará para manter a sua família com salário? Teoria e realidade. As leis garantem direitos e proteção aos trabalhadores. Por lei, os trabalhadores não podem sofrer perseguições políticas, nem serem impedidos de tirar férias. O trabalhador não pode ficar sem tirar férias. Além disso, devem receber equipamentos protetores. Por exemplo. Por exemplo, luvas, sapatos, óculos, capacete, etc. Em ambientes de trabalho insalubres. Insalubres, como eu já falei para vocês, que não faz bem a saúde. Porém... Toda vez que vocês verem um porém, está contradizendo o que foi dito anteriormente. Porém, mesmo com a aprovação da CLT, em 1936, muitas determinações não foram cumpridas. Leia a seguir um pouco da história de Amélia. Uma garota que trabalhou como operária em uma fábrica de fósforos por volta de 1950. A Amélia foi admitida na fábrica de fósforos aos 16 anos. Criança com 16 anos pode trabalhar quinto ano? Agora não, antes eu acho que podia. Hoje não. Hoje ela pode ser aprendiz. Ter assinada com trabalho não pode. Mas antigamente podia. Qualificada como boa operária era. Quatro meses depois da admissão, dizia sentir ardência nas vistas, tontura, enjoo e dor de cabeça diariamente. FN. Depois do terceiro ano de trabalho, ela declara que sabe que é um serviço que lhe faz mal e que por isso quer deixar o emprego. Já pediu demissão, mas não lhe deram. Quero saber como é que faz para deixar o emprego. Desculpa. Mas não lhe deram. Quero saber como é que faz para deixar o emprego. Então ela sabe que esse ambiente aqui, ó. Ela sentia ardência nas vistas, tontura, enjoo e dor de cabeça diariamente por causa do emprego. Esse emprego é insalubre ou periculoso? Insalubre. Insalubre, né? Então ela quer deixar o emprego, mas eles não querem deixar ela sair do emprego. Outro descumprimento, aqui por parte do empregador houve um descumprimento da lei. Porque se ela quer sair, ela quer deixar o emprego, ela pode, né? Outro descumprimento muito comum das leis trabalhistas era o trabalho infantil. Muitas vezes a família incentivava essa prática. Motivada principalmente pela pobreza. Ou seja, as pessoas eram muito pobres. Então o que eles faziam? Colocavam as crianças para trabalhar, para poder ajudar na renda de casa, né? Atualmente essa realidade ainda existe, pois algumas crianças ajudam a família com o seu trabalho. Engana-se quem acha que tem criança que não trabalha hoje em dia. Mas pode? Porque ainda tem muito índice de pobreza. Então essas crianças ajudam de certa forma. É que nem essas crianças que vão vender alguma coisa no semáforo. Ou alguns outros tipos de trabalhos informais, que a gente vê geralmente em comunidades pequenas, né? Vamos supor, trabalhar em mercadinho, bicicletaria, para poder ajudar na renda de casa. Para saber mais. Uma maneira de estudar história são os relatos orais. Relatos orais é quando uma pessoa fala para outro, né? Que nem a Alice contou a história da mãe dela, eu também contei um pouco da minha. E aí as pessoas vão passando de geração para geração. Sobre o trabalho infantil, eu relato a seguir. O dinheiro que eu ganhava, eu entregava tudo para o meu pai. Inteirinho para o meu pai. Eu recebia o envelope fechadinho e dava para ele. Daí ele conferia. Aí ele me dava o tanto que ele queria. Não sobrava muita coisa, porque eu trabalhava para ajudar ele. E o dava. Esse daqui a gente faz depois, tá? Olha, o dinheiro brincando. No final da aula a gente faz ele. Trabalho feminino. Como já estudamos, por muito tempo a mulher ficou restrita ao trabalho doméstico. Ou seja, a mulher só podia cuidar da casa, ela não podia trabalhar. Havia, inclusive, educação específica para as meninas. Voltaram para os afazeres da casa. Ou seja, tinha um curso, uma educação que era... As mulheres se matriculavam só para fazer as coisas de casa. No meio do trabalho a mulher não ia fazer nada. Não podia. E aí essa situação foi mudando aos poucos. E é uma das conquistas da luta das mulheres pela igualdade. Porque as mulheres também quiseram trabalhar, ganhar sua vida, né? Ter essa independência. No século XX, as mulheres começaram a trabalhar em fábricas. Olha só só em que século as mulheres começaram a trabalhar em fábrica. Século passado. É recente. Principalmente por causa da mão de obra nas cidades. Além disso, as máquinas não exigiam força física, podendo ser operadas facilmente por moço. O salário feminino costumava ser menor que o masculino. Costumava ser uma vírgula, tá? O salário ainda feminino, ainda costuma ser menor do que o masculino. Tem muitos lugares que a mulher faz a mesma coisa que o homem, tem a mesma função, a mesma faculdade, e ela ganha menos do que o homem. Por que os salários femininos eram menores que os masculinos? Converse com seus colegas sobre esse assunto e apresente uma hipótese que justifique sua resposta. Isso daqui também a gente faz mais pra frente, quando fizer outra. O trabalho nas fábricas era ocupado por mulheres com menores condições econômicas. Muitas vezes, elas trabalhavam para ajudar os pais ou pagar pelo enxoval do casamento. Quando o marido não conseguia sustentar a casa sozinho e a mulher precisava trabalhar fora, era uma grande vergonha para o homem. O homem não tinha vergonha, era uma coisa bem machista mesmo. Isso porque o ideal da época era que o homem sustentasse a família, garantindo que as mulheres se dedicassem aos cuidados com o lar e com os filhos. Quem é que não quer ficar em casa, ter uma vida boa, cuidar dos filhos e da casa, e enquanto o marido coloca, mantém a casa. Mas é muito difícil, hoje em dia, esse tipo de realidade. Se o marido e a mulher trabalhando já é difícil, imagine com um só trabalhando para manter a casa. Atualmente, é comum que todos os adultos que morem em uma mesma casa trabalhem, homens ou mulheres. Apesar de garantidos por lei, nem todos os direitos trabalhistas são respeitados. Cabe à população exigir o cumprimento de seus direitos que foram conquistados com muita luta dos trabalhadores. Existem as leis, mas muitas empresas, empregadores, eles não respeitam os direitos trabalhistas. Por isso que muitas pessoas, muitas pessoas, quando estão mandando embora de algum serviço, algumas empresas vão lá na justiça e colocam a empresa no chamado vulgarmente local. Ele leva a empresa para a justiça para pagar o que é de direito daquela pessoa, o que aquela pessoa tem direito de receber. Ela não está cobrando uma coisa que não é do direito dela. Ela está cobrando algo que é do direito dela. Se a empresa não quis pagar para ela, é problema da empresa, não é dela. As mulheres, principalmente as menores de idade, podiam ser encontradas em número considerável nas fábricas de fiação e testelagem. Massas alimentícias, biscoitos, balas e bolachas, erva mate, escovas e pincéis. Então, aqui tinha bastante local onde trabalhavam mais mulheres e menores de idade, ou seja, crianças. Nesses locais, elas exerciam funções diversas, recebendo salário menor que os operários do gênero masculino. Eram escolhidas para executar tarefas que exigissem delicadeza e atenção nas sessões de embalagem e acabamento. Mas, terminavam muitas vezes desempenhando funções perigosas em locais insalubres, como nas fábricas de vidro e fósforo. Ou seja, elas trabalhavam em locais insalubres ou periculosos e ganhavam ainda por cima mais que os homens. Se bobia, trabalhava até mais horas que os homens. Agora, a gente vai para a página. Que página é essa? 252, né? Esse momento é 251, obrigada. O que levava mulheres a trabalhar em fábricas? O que levava elas? Elas iam trabalhar porque elas gostavam de trabalhar? Quais as atividades as mulheres faziam nas fábricas? Tem aqui também um pouquinho. Por que elas trabalhavam principalmente em fábricas de alimentos, tecidos e objetos domésticos? Quem acabou a postula de história? Fazer a ficha de atividades de história da 117 até a 120. Agora nós vamos fazer a ficha de geografia... A ficha não, desculpa. A postula de geografia da página 193 até a 200. Até a página 200. Na verdade, só tem mais texto para ler. E uma atividade na última... Na última página, na página 200, que tem uma atividade. Que vai ser para casa. Essa daqui da página 200 vai ser para casa, tá? Eu vou deixar vocês lendo o texto aí. Depois eu venho explicando para vocês. Nenhuma lida no texto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.